Olá, vamos falar de investimentos. Então você que está querendo comprar ações, você que já está investindo em ações, então o importante que é saber aonde investir. Saber escolher a empresa na qual você quer investir. E para fazer isso, o importante é conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, saber para onde a empresa está indo, como ela está indo, financeiramente, de endividamento, de rentabilidade, para poder fazer uma escolha consciente. E a ideia do canal Silas Negrafe aqui é trazer todas essas informações para você. Mas você pode participar também aqui do canal Silas Negrafe. Faça como o Hélio Bernardo, grande Hélio Bernardo. Obrigado aí pela sugestão da empresa que a gente vai trazer hoje para vocês aqui. E você, caso queira alguma empresa, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Negrafe e aproveita também. Já se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E essa empresa, o Hélio Bernardo, é que sugeriu. Espero atender a sua expectativa. Hélio, muito obrigado aí mais uma vez pela sugestão. Nós vamos falar hoje da Enjoei S.A. A Enjoei, que você já viu lá os comerciais, né? Ah, enjoou, então pode botar para vender. Até porque é uma tendência hoje, né? Das pessoas não acumularem mais aquele monte de coisas que não utilizam mais. Então, hoje a empresa já está, a sociedade, de uma forma geral, já está, assim, trabalhando de uma forma totalmente diferente, através de compartilhamento, que é uma coisa que surgiu aí dos anos 2010 para cá. E agora também a questão da comercialização daquilo que não se usa mais, né? E aí surgiu a ideia da Enjoei S.A. Mas para a gente falar da Enjoei S.A., nós temos que falar também de empreendedorismo, né? Empreendedorismo por quê? Porque a Enjoei S.A., ela começa, na verdade, lá no ano de 2009. Mas antes de começar no ano de 2009, aí tinha um casal, um casal muito inquieto, por sinal, a Ana Luisa McLaren e também o Thier de Lima. Então, a Ana, por exemplo, era uma menina que sempre foi vendedora, tem o sangue de vendedora nas suas veias. E já o Thier, o Thier também é um apaixonado pelo comércio eletrônico. E os dois trabalhavam em empresas de grande porte, sempre ligados à área de, ou da área de vendas, ou na área do comércio eletrônico. E aí chegou um dia que a Ana resolveu montar um blog para vender as roupas que não usava mais. E daí aproveitou também para vender roupas de amigos e produtos de amigos também nesse blog. É a partir desse blog aí que surgiu a ideia de montar a Enjoei S.A. Então, a Enjoei S.A. é uma plataforma de venda de produtos dos outros. Então, todo mundo pode anunciar os seus produtos dentro dessa plataforma. E aí começou a Enjoei S.A. E já no ano de 2012, já esse blog virou uma loja virtual. E aí, a partir dessa loja virtual, já começou a receber também aportes financeiros de fundos de investimento, como foi o caso do Monaxis e também o caso da Bessemer, que os dois fundos de investimento aportaram na Enjoei S.A. 25 milhões de reais. E já no ano de 2014, a empresa já faturava 30 milhões de reais por ano. E aí já tinha mais de 200 mil pessoas que vendiam seus produtos dentro da Enjoei S.A., que são as chamadas lojas independentes, as lojas internas ali dentro da Enjoei S.A. E no ano de 2016, aí lançaram uma plataforma de vendas, inclusive lá na Argentina. Já tem uma plataforma da Enjoei também na Argentina. A Enjoei S.A. fica situada lá em Budas Artes, em São Paulo, e hoje conta com 35 funcionários. Então, você vai olhar assim, é uma empresa que movimenta bastante, mas tem apenas 35 funcionários. E outra característica que a gente vai observar dentro dessa empresa é a não existência de estoque, porque a Enjoei S.A. não é um comércio que compra e vende, não. Ela vende produtos dos outros, vende os produtos dos outros. E hoje, só para você ter uma ideia do tamanho da Enjoei S.A., ela já tem mais de 790 mil clientes ativos que já compraram na plataforma da Enjoei S.A. E já conta atualmente com 683 mil pessoas que já colocaram produtos à venda dentro da plataforma da Enjoei S.A. Só lembrando que também, no ano de 2020, eles fizeram um IPO. E no IPO, se transformaram numa sociedade anônima e hoje já tem as suas ações negociadas em Bolsa. Mas, como eu falei para vocês, o importante de tudo é a gente conhecer a empresa, mas também conhecer os seus números. Para tanto, eu trouxe aqui os números da Enjoei S.A. para vocês. 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, nos quais a gente vai poder ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos agora com as demonstrações contábeis da Enjoei S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Então, começando lá pelo ano de 2018 e por que esses três exercícios. É que, a partir do momento que a gente já tenha três exercícios, a gente consegue entender uma tendência da empresa. A gente já consegue entender para onde que a empresa está indo. Então, os números vão contando uma história e vão montando uma história da empresa. Então, começando aqui pelo ano de 2018, qual que era o patrimônio da empresa? 52 milhões de reais. Tudo aquilo que a empresa tinha dentro do seu patrimônio, bens, direitos, totalizavam 52 milhões de reais. E esses 52 milhões, eles estavam dispostos da seguinte maneira. 38.749.000 era o capital de hilo, o ativo circulante da empresa, os recursos necessários para a empresa poder trabalhar, que representar uns 74,4% de tudo aquilo que a empresa tinha. Agora, vejam só a característica dessa empresa, como ela é diferente. Por isso que cada empresa, ela difere da outra. Desses 38.749.000, 38.168.000.000 era dinheiro. Dinheiro em caixa, banco, aplicação financeira. O que correspondia a 73,3% de todo o ativo da empresa. A empresa não tem contas a receber, a empresa não possui estoque, tem aqui os outros créditos, aqui pequenininho, 581.000.000. E também o seu ativo não circulante também não era significativo. 13.340.000, 1 milhão apenas de imobilizado e 11.735.000 de intangível. Fechando, então, nos 52 milhões. No ano de 2019, a empresa dá uma encolhida, ela vai para 36.954.000, sendo que diminui significativamente aqui o seu ativo circulante, para 16.330.000, com 44,2%, e o caixa equivalente que reduz aqui para 15.691.000. Há uma elevação aqui no ativo não circulante, principalmente no imobilizado, mais imobilizado, 4.748.000. E também no intangível, que aumenta de 11 para 15 milhões. Já para o ano de 2020, quando ocorreu o IPO da empresa, aí a gente já percebe que olha o salto que a empresa dá. De 36.954, ela vai para 529 milhões de reais. Então, com o IPO, a empresa simplesmente aumenta mais de 10 vezes o seu tamanho, vai para 529 milhões de reais. E o capital de dinheiro pula para 506 milhões, com 95,8% de tudo que a empresa tinha. E no caixa da empresa, 503 milhões de reais. 95% da empresa é dinheiro. 3.631.000, o volume pequeno aqui perto do valor, como outros créditos. O imobilizado praticamente permanece aqui nos 4.300.000. O intangível é uma pequena elevação para 17.737.000. Nos três primeiros meses de 2021, o capital de dinheiro reduz um pouquinho aqui para 495 milhões. Permanece com volume alto, altíssimo, de dinheiro em caixa, banca, aplicação, 490 milhões. E o intangível aqui também apresenta mais uma pequena elevação, vai para 20.143.000. E o imobilizado, olha, ele vai se mantendo aqui nos 4 milhões, ele vai se mantendo. Então, a empresa não fez investimentos em barracões, aumento de estrutura e tudo mais. Até por ser uma empresa, se for considerar em termos de quantidade de colaboradores, como a gente já citou, 35 colaboradores apenas. Então, é uma empresa que não necessita de grandes estruturas. Então, o volume maior da empresa é dinheiro. Agora, vamos ver em termos de endividamento. No ano de 2018, o endividamento total da empresa era 16.387.000, o que correspondia a 31,5% de tudo que a empresa tinha. E ela possuía um PL aqui de 35 milhões, só que vejam só, aqui está com uma reserva de lucro, está entre parênteses, então isso aqui é prejuízo. Então, ela vem carregando um prejuízo acumulado, 53 milhões já em 2018. No ano de 2019, o endividamento aumenta um pouquinho para 22 milhões de reais, representando 59,6% de tudo que a empresa tinha. A empresa tinha um patrimônio de 36 e devia 22, sobrou um PL de 14 e aqui, carregando prejuízo de 74 milhões. Para 2020, no ano do IPO, o PL pula de 14 para 497 milhões. E o endividamento aumenta de 22 para 31, porém, olha o peso da dívida, apenas 6%. Então, a empresa tem um patrimônio de 529 milhões e deve 31 milhões. De tudo que ela tem, ela deve 6%. E agora carrega um prejuízo de 105 milhões. Nos três primeiros meses do ano, o endividamento vai para 37 milhões, um aumento aqui no curto prazo, um pequeno aumento no curto prazo, e aqui no longo prazo, permanecendo estável. E a dívida agora representa 7,2%, uma dívida baixíssima perto do patrimônio. Só que ela continua carregando o prejuízo, agora 137 milhões de reais. Então, uma empresa que, ao olharmos aqui a situação financeira, perigo nenhum. Empresa com muito dinheiro em caixa, muito dinheiro em caixa. Uma empresa com baixo endividamento, né? Agora vamos ver em termos de resultados. No ano de 2018, a empresa faturou 38 milhões 999 mil, praticamente 39 milhões. Para o ano de 2019, o faturamento aumentou para 53 milhões. Para o ano de 2020, o faturamento aumentou para 79 milhões. E nos três primeiros meses de 2021, a empresa já faturou 24 milhões, o que está projetando um faturamento para 2021 em torno de 100 milhões. Continuando nessa toada aqui, projeta aqui um faturamento de 100 milhões. Então, quer dizer, continua crescendo o faturamento. E aí, os resultados da empresa. Em 2018, fechou com prejuízo de 20 milhões. Em 2019, um prejuízo de 20 milhões. Em 2020, um prejuízo de 31 milhões. E nos três primeiros meses do ano de 2021, já acumula um prejuízo de 31 milhões e 775 mil. Então, como falamos há pouco, a empresa financeiramente, problema nenhum. A empresa com muito dinheiro no caixa, a empresa bem financeiramente. Endividamento, endividamento baixo, perto do patrimônio da empresa. Apenas 7,2%. Só que o que a empresa precisa é começar a apresentar resultados positivos. Por quê? Essa sequência de prejuízos aqui, o que ele vai causando? Vai causando isso aqui. Vai tendo seus prejuízos acumulados, aumentando, aumentando. E daqui a pouco, esses prejuízos acumulados começam a comer o PL. E aí, sim, a dívida passa a crescer em termos de proporção diante do patrimônio. Então, a empresa, mais do que nunca, está na hora de começar a gerar resultados positivos na sua operação. Então, estão aí os números da Enjoei S.A. Está aí, então. Conhecidos os números também da Enjoei S.A. Agora você já sabe da história, já sabe como tudo isso aqui aconteceu. E já sabe como é que é o comportamento dos números dentro dessa empresa aqui. E o importante, como eu sempre falo, é que na hora da gente fazer investimento, a gente tem que ter muita consciência. Já que é tão difícil ganhar dinheiro, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer as nossas aplicações. E hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 3,8 milhões de pessoas físicas operando na Bolsa. Então, quer dizer, a Bolsa, ela vem aí no crescente, as pessoas físicas vindo cada vez mais para a Bolsa, buscando outras formas de aplicação fora das formas tradicionais. Hoje, a Bolsa já está passando a ser uma coisa mais popular. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com os cantos da sereia lá que promete ganhos milagrosos, etc. Não é assim. Tem que ter muita consciência, tem que ter muito conhecimento, tem que saber aonde você vai colocar o seu dinheiro. E para tanto, tem que conhecer um pouquinho das empresas. Tem que conhecer principalmente da sua situação econômica e financeira, para você não colocar o seu dinheiro em risco. E, consequentemente, você poder potencializar as suas probabilidades de ganho. Então, para isso, serve o canal Cereslec, para te dar essas informações. E como eu falei, caso você queira outras informações, outras empresas, manda para a gente, a gente vai ter um prazer aqui em poder lhes atender. Dito isso, bons investimentos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.